Fala rapaziada, hoje tem Mengão em Flamengo e Botafogo, 6 horas em Maraca, não saiu a lista de relacionados ainda, mas já é certo que Rafinha, Rodrigo Caio, Arrascaeta estarão fora do jogo, Bruno Henrique está liberado para o jogo, mas a gente não sabe se ele vai começar jogando ou não, talvez ele entre no decorrer da partida. A notícia da Libertadores é que o Learão pegou mais um jogo de suspensão, o Théo Gutiérrez, por exemplo, bateu a peça aquele dia, nem cartão amarelo o cara recebeu, o Learão, aquela falta lá, é porque foi cartão vermelho direto, né cara? A Comebol deu mais um jogo de suspensão para ele, então na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, ele não vai jogar no Maracanã. A estimativa de vendas, foram vendidos 42 mil ingressos já antecipadamente, o clássico de logo mais que o Botafogo. Sobre esse jogo, não tem transmissão de TV, então eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, arroba Flá Daniel, underline, está aí na descrição do vídeo. Na hora lá eu vou estar compartilhando os links ao vivo da rapaziada lá no Maracanã, que estarão transmitindo o jogo pela live deles. A gente tem feito isso durante todo o Campeonato Carioca, é o único jeito de conseguir acompanhar o jogo do Flamengo e dos outros times até o momento, que não saiu um acordo com a Globo até agora, eu também não sei se vai sair. E ontem à noite foi um sucesso, o lançamento do Flameguinhos, o canal infantil do Flamengo. Eu sei que tem filho pequeno, até a turma grande aí está adorando, eu achei muito legal o material deles. Conteúdo próprio, exclusivo, tudo em torno do Flamengo, está muito legal. O mundo bita aí deve estar arrepiado, porque o Mengão vai adotrinar também no meio das crianças. Estou aqui no shopping em São José dos Campos, São Paulo, já vi umas três camisas do Flamengo no shopping aqui. A galera está adotrinando legal aí. Então segue aí para você estar acompanhando o jogo do Flamengo hoje contra o Botafogo, seis horas, estarei compartilhando os melhores lives lá do Instagram. E vamos ver o que a gente vai fazer com o em cima do Botafogo aí. O Botafogo que deixou de estrear o Vonda, porque não tem transmissão. Aí parece que ficou para terça-feira a estreia deles. O Flamengo é o gol de entrar com o time misto, não acredito que entre com o time titular, já que quarta-feira tem o jogo pela Libertadores. Galera, vídeo curto, rapidinho. Se você chegou no finalzinho ainda, não se inscreva, se inscreve aí no canal. O canal está crescendo, mas para continuar crescendo só depende de vocês. Então um grande abraço, saudações do Brunegris, até mais!